Direita ou esquerda? Quem se importa quando a fome bate a porta? Quando a esperança está morta? Quem liga quando o povo tá pisoteado feito formiga? Quando no ventre não há dignidade que adentre? Direita ou esquerda? Quem se importa quando a esperança tá morta? Quem se importa quando a esperança tá morta?